Olá, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Lague em 1904 e vamos aqui falar sobre o Benfica. Bom, eu tinha dito que ia calhar o Benfica ao Clube de Brujo. E, de facto, calhou. Tem que jogar no Euro Mulheres. Também tinha-vos dito, há cerca de dois meses atrás, num vídeo que tem o título de... Aliás, até foi um directo que eu fiz, mas que vocês podem consultar neste canal, e o título é Benfica Volta às Noites Gloriosas. E eu, nesse directo que fiz, e que estive a comunicar com vocês, disse-vos que acreditava que o Benfica poderia ficar em primeiro lugar e justifiquei o porquê. E, de facto, o Benfica passou esta fase de grupos em primeiro lugar contra... Não ouvi mais ninguém a dizer isso, pelo menos publicamente, nos meios de comunicação, redes sociais, o que quer que fosse. O Benfica, de facto, passou em primeiro lugar, de facto, calhou contra o Clube de Brujo. Mas, atenção, o Clube de Brujo não é uma equipa qualquer, inclusive, colhearam o Porto, na casa do Porto, por 4-0. O Clube de Brujo é um clube que está... É o 4º classificado, salvo erro, deixem-me aqui verificar, 4º classificado da sua Liga, com 32 pontos em 16 jogos. O líder tem 43 pontos, portanto, tem uma diferença pontual de 11 pontos para o líder. Está a fazer um mau campeonato interno, no entanto, na Liga dos Campeões, não se verificou esse mau arranho. Na Liga dos Campeões, eles, inclusivamente, nos jogos fora, tiveram bons resultados. Ganharam o Atlético de Madrid fora, ganharam o Porto fora. Portanto, esta equipa, fora de portas, afigura-se difícil. Pelo menos, tendo em conta aquilo que eles têm feito este ano, eles, este ano, têm sido mais fortes fora do que nos jogos em casa. O Clube de Brujo é o adversário, em teoria, mais acessível. No entanto, o facto de eles serem um clube que toda a gente queria, poderá mexer com o ego dos jogadores e poderá fazer com que os jogadores impulsionem o seu futebol para um nível superior. O primeiro jogo será em meados de fevereiro, salvo erro, 14, 15 de fevereiro. E o jogo da segunda mão no Estadio da Luz será em março. Ou seja, temos um mercado de janeiro pela frente. Ainda faltam cerca de três meses para estes duelos. E, portanto, o Benfica de hoje, com certeza, encontrará o Benfica de amanhã. Ou seja, se o jogo fosse daqui a uma semana, o Benfica, dizia-vos já que passava, sem dúvida nenhuma. Agora, tendo em conta que temos ainda alguns meses pela frente, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar. Mas se o Benfica manter este nível, a probabilidade do Benfica passar será muito grande. Inclusivemente, até, o Benfica poderá estar mais forte nessa altura do que o Coqtá agora. Porque a perspectiva é que o Benfica se reforça em janeiro, eventualmente com um ponta de lança, para fazer ali uma luta direta com o Gonçalo Ramos, que tem estado bem. Gonçalo Ramos, atenção, o principal artilheiro da Liga Portuguesa. No entanto, fala-se que poderá vir um ponta de lança de grande nível, para rivalizar com o Gonçalo Ramos. Poderá vir também um extremo. E, portanto, nesse sentido, vai ficar até... Pode estar mais forte do que o Coqtá neste momento. E, de qualquer forma, fazer já uma antevisão daquilo que poderá ser o jogo nesta altura é muito precoce. O que eu vos posso dizer é somente isto. O Clube de Brujo não é uma equipa qualquer. Tem bons jogadores, nomeadamente o guarda-redes deles, o capitão de equipa deles, que eu não me recordo o nome, o ponta de lança, o de Glá. E tem também um jogador de grande nível internacional. Vou ver se tem aqui o nome do jogador no site. O Olsen também é um jogador de grande nível. Portanto, não são jogadores quaisqueres. Não é uma equipa qualquer. E, portanto, o Benfica tem que respeitar este adversário. Tem que ter noção que eles têm o Eckfried, por ser a equipa que toda a gente queria. E o Benfica tem que ir com a atitude de sempre, com o seu futebol de sempre, e tem que ir com a perspectiva de ganhar com classe, com categoria e por goleada também. É esta a visão que o Benfica tem de ter. Agora, aquilo que será o Benfica em Fevereiro e Março poderá ser o Benfica diferente. Esperemos que seja o Benfica melhor ainda do que qualquer neste momento. E é essa a minha perspectiva em relação a este jogo. De recordar que eles ganharam o Porto 4-0 no Porto, no Dragão, mas perderam o 4-0 em casa. Também contra o Atlético de Madrid, também conseguiram um bom resultado com o Atlético de fora. Depois perderam em casa, salvo erro. Portanto, não é uma equipa que tenha estado mal. Na Liga dos Campeões tem estado bem, não me o entender, embora tenha perdido contra o Porto. No campeonato é que tem dado um pouco a quem? Em relação a Aramchuk, que joga no Clube de Brujo. Bem, Aramchuk está igual àquilo que fazia no Benfica. Portanto, é um jogador que tem qualidade, mas não está a ter a utilização que era esperada. Ele, neste momento, está com 2 golos e 2 assistências. É um jogador de rotação, um jogador que vai entrando, mas não é... Está com 12 jogos, mas é jogos a partir do banco. E vamos ver o que é que vai dar. Passando agora à frente, vou aqui abrir uma nova rubrica, digamos assim, aqui no canal, que é o melhor jogador do mês. E o melhor jogador do mês a partir do banco de suplentes. E começando pelo melhor jogador do mês a partir do banco de suplentes. Para mim foi o Musa isto. Porquê? Porque o Musa, em 3 jogos, fez 3 golos. Ou seja, marcou em 3 jogos seguidos. É um jogador que marcou ao Rio Ave, ao Estoril, ao Chaves, ao Caldas e ao Maccabi Eiffel. Ou seja, por os números que vocês já perceberam, ele marcou golos em todas as competições em que esteve. Vai com 5 golos. É um jogador que tem entrado a partir do banco de suplentes. Tem 24 anos. Gostou 5 milhões de euros num negócio com o Boa Vista. Tinha contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões. Em relação também a um jogador que está a sair do banco e que está também a demonstrar qualidade, das poucas vezes que o do banco demonstrou sempre qualidade é o Ristik, que inclusivamente marcou um golo de fora da área brutal. Portanto, estou agradavelmente surpreendido com o Ristik. Não tinha a noção que o Ristik era um jogador com esta categoria. Não que ele seja um top mundial. Neste momento parece ser um jogador regular mais. Se desse-lhe uma avaliação, dava-lhe elevado, menos, digamos assim. Por aquilo que ele faz. Nos poucos minutos que ele joga, ele está bem. Não é o suficiente para ter uma avaliação exata. Mas aquilo do pouco que ele jogou, tem jogado, no meu entender, sempre com qualidade. Só me lembro dele ter demonstrado algum desacerto defensivo num golo. Mas tirando isso, em termos ofensivos, é um jogador que está-me a surpreender. Ristik, mas para mim, o jogador do mês, a partir do banco de suplentes, é o Musa. E porquê que eu digo que estou também a fazer esta rubrica também a beneficiar um jogador que venha do banco de suplentes? Também posso motivar para a competição interna. Agora, o jogador do mês, que tem jogado no 11 com a regularidade, para mim, são dois. Seria fácil de chegar aqui e dizer António Silva, até porque ele marcou dois golos, fez um bis e fez um jogo espetacular contra o Estoril. No entanto, não vou dizer António Silva, porque ao longo do mês, cometeu algumas gafas defensivas, típicas de quem está a dar os primeiros passos no futebol profissional, mas apesar desse, de um ou outro lance mal decidido, todos os outros foram muito bem decididos. Portanto, António Silva até poderia ser o meu eleito como homem do mês, como jogador do mês, no entanto, este mês só pode ser um jogador, que é o Rafa. Reparem, ele marcou o golo ao Porto, deu-nos a vitória contra o Porto, um zero no Dragão. Contra as Ventos, marcou um golo também. Contra os Chaves, marcou um golo. Contra o Maccabi e a EFA, marcou um golo. E tem-se tido sempre uma participação, aliás, contra as Ventos, peço desculpa, ele contra as Ventos do Cidade da Luz fez um grande jogo e marcou dois golos. E marcou também contra o Maccabi e a EFA. Portanto, ele tentado de uma forma espetacular. Também teve bem no empate em Paris, logo no início do mês. Portanto, Rafa, para mim, o homem do mês, seguido João Mário. João Mário também tem estado muito bem, marcou contra o Estoril Praia, marcou contra o Maccabi e a EFA, o golo que nos deu para o meu lugar. Marcou também contra as Ventos, de penalti, o golo que nos deu a vitória. Marcou em Paris. Enfim, contra o Porto, acabou por sair ao intervalo, portanto, veio aqui o único ponto negativo. Contra o Rio Ave, também marcou. e é um jogador que tem tido-se uma participação muito positiva. Também poderia dar ao Freddy Cushions, mas se formos analisar estatisticamente os golos, as assistências, etc., só pode ser, no meu entender, João Mário e Rafa. No entanto, fiquem à vontade para dar a vossa opinião, concordar ou discordar comigo. Para mim, não há qualquer tipo de problema, porque o meu objetivo aqui não é mudar a opinião de ninguém. O meu objetivo aqui é só debater e interter-vos a vocês e vocês interteram-me a mim também e debater-vos de forma saudável. Em relação às notícias de hoje, surgiu notícias que o António Silva está com o pé no Mundial, que o Fernando Santos está convencido e que irá convocá-lo. Portanto, essas as notícias têm surgido em relação ao António Silva na comunicação social e em relação à seleção. Falam também que os ingleses querem pagar 60 milhões pelo António Silva no mercado de janeiro, mas que o Benfica não está disposto a libertar o jogador, muito menos por 60 milhões e muito menos no mercado de janeiro a meio de uma época com o Mundial e uma época que poderá ser decisiva para o Benfica. Também vem aqui uma estatística desculpa que eu ando com uma tosse. Vem aqui também uma estatística em relação ao Benfica que é que o Benfica uma, duas, três, quatro, cinco. O Benfica é a quinta equipa da Europa com mais ataques produzidos. Portanto, estamos no top 5 das equipas com mais produção de golos. O Benfica tem 63 golos em 23 jogos. Pois há equipas que estão à frente do Benfica como o Paris Saint-Germain que tem menos golos mas como tem menos jogos também em termos médios acabam por ter uma média superior de jogo e golo. E nesse sentido estão à nossa frente embora tenham menos golos. O Benfica se formos só olhar para o número de 63 golos o Benfica será o terceiro classificado. mas como o Benfica tem mais jogos com o Ajax e com o Paris Saint-Germain acaba por ficar para trás mesmo tendo mais golos. Não sei se foi explícito. Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo Gilberto João Vítor e vá fora da seleção do Brasil. Bom Lucas Veríssimo compreendo perfeitamente teve um ano parado portanto não fazia sentido estar a chamá-lo. João Vítor também tentado ingestar teve parado teve uma lesão e não era um jogador de seleção João Vítor era um jogador que podia ir à seleção mas ainda não o era. Gilberto chegou a ser falado mas entretanto perdeu o lugar para o Obá portanto também compreendo a sua não ir à seleção. Quem é que falta mais? Ah depois o David Neres e é que já não concordo. Isto porquê? Porque o David Neres lá está é titular na quinta melhor equipa com proteção ofensiva da Europa na equipa que é líder do campeonato português na equipa que é líder do grupo H da Liga dos Campeões que teve equipas como Paris Saint-Germain e Juventus. Portanto o David Neres está no top do mundo em termos ofensivos. Está no top o Benfica neste momento é uma equipa top em termos ofensivos e nesse sentido fazia todo o sentido chamar um jogador que tem tido uma proteção ofensiva no Benfica bastante grande eu vou só aqui ver se tenho aqui os dados do David Neres no Benfica tenho sim senhor David Neres 18 jogos 18 jogos 6 golos e 8 assistências 18 jogos 6 golos e 8 assistências parece-me números interessantes para um jogador que nem sempre faz os 90 minutos devido à sua condição física mas um jogador que tem demonstrado quando está em boas condições uma forma incrível para a seleção do Brasil foram chamados outros jogadores que eu acho que não estão a fazer coisas tão boas como ele portanto ele se chamou por exemplo estava aqui a ver se encontrava neste momento pensava que tinha aqui aberto as convocatórias do Brasil mas pronto por exemplo eu acho que em vez do é assim no Brasil é complicado que há aqui grandes jogadores mas em vez do Lucas Paquetá por exemplo poderia chamar o David Neres depois também está aqui o Everton Ribeiro do Flamengo que é um grande jogador sem dúvida que sim um excelente armador de jogo no entanto é um jogador lento de processos nesse sentido acho que poderia entrar eventualmente o David Neres se formos a pensar no David Neres ainda numa situação mais à frente numa posição mais avançada ainda talvez em vez do do Rodrigo do Real Madrid é um bocado controverso mas ou do Martinelli do Arsenal também são grandes jogadores jogadores mas é assim eu acho que o David Neres de facto merecia um lugar embora seja difícil acho que merecia sem dúvida um lugar pelo menos na convocatória bom pessoal obrigado por terem assistido ao vídeo fiquem bem até uma próxima viva o Benfica